Estamos aqui no Café Literário, ao lado de Bianca Cirilo e Wanda Villar, que vão falar um pouquinho pra gente sobre esse livro. Mariana Dantas, Entre o Mundo Mágico e o Mundo Sombrio. Vou começar com a Wanda. Wanda, primeiramente, bom dia. Bom, sobre o que é esse livro? Qual é o tema central dele e qual a mensagem que ele passa ao público? O tema central é uma adolescente em conflito e o tempo todo o livro fala sobre a possibilidade dela ser uma menina louca ou uma menina médio. E o objetivo é trazer para os jovens algumas mensagens positivas, trazer uma certa sabedoria para os jovens, que a gente acredita que o jovem está muito carente, tem muitas histórias, mas que não tem mensagens positivas para esses jovens. Então, basicamente, é isso, a gente passar mensagens para esses jovens, incentivos, e eles vão se identificar, muitas vezes, com a Mariana. Porque a Mariana é um adolescente com muitos conflitos e que precisa de orientação. Então, é aquela velha história do anjinho e do diabinho, né? Então, a Mariana tem uma mentora, que é a Nina, e tem o vilão, que é o Homem de Chapéu Preto. E ela fica sempre entre esses dois mundos, né? O Mundo Mágico e o Mundo Sombrio. Bom, Bianca, agora eu vou falar sobre o processo de produção desse livro. Ele é dividido em duas partes. Por quê? E como foi produzí-lo? Bom, a Mariana é um projeto que surgiu em 2008, é um projeto longo, e no primeiro momento ficou um livro muito grande, muito extenso. Então, a gente recebeu uma orientação da editora que nós dividíssemos a história para que ficasse um pouco mais compacto e um pouco mais didático. Mas isso, obviamente, não teve nenhum prejuízo do conteúdo. Como é uma menina que tem lembranças de vidas passadas, e como a Wanda falou, ela pode ser, Ora, ela é tratada como louca, ora, ela é tratada como uma possível médium. Essas histórias ficaram bem extensas, são várias vidas, são cinco vidas passadas. E essas vidas, elas se passam dentro desse Mundo Mágico, do Mundo Sombrio, que tem funções diferentes. O Mundo Mágico faz com que a Mariana, através dessas lembranças, ela busque e encontre o autoconhecimento. E no Mundo Sombrio, como a Wanda falou, no Homem de Chapéu Preto, ele, na verdade, é um condutor da dor. Ele é um vilão que quer produzir dor, culpa. Então, essa produção é uma produção que já vem há muitos anos, e a ideia é que ela se estenda com outros livros. Dois livros, porque é um livro só dividido, a história dividida. E como é que vocês chegaram a esse tema? Por que vocês acharam tão importante falar sobre isso? Nós temos muitas experiências em consultório, né? Nós somos psicólogas e trabalhamos com regressão de vidas passadas. E nós vimos também a necessidade do jovem, né? Da gente poder ajudar de alguma forma esses jovens. Escolhemos esse nome aleatoriamente, né? E achamos interessante trabalhar esses dois extremos, né? Do Sombrio e do Mágico, por aí. E vocês já estão pensando no próximo livro? Ah, já. Aliás, é uma saga, né? De sete livros. E nós já estamos escrevendo o segundo livro. Nós estamos escrevendo. E, Bianca, esse livro fala sobre jovens. Como as casas espíritas podem fazer para atrair os jovens para o movimento espírita? Primeira coisa é entender que o jovem é um espírito imortal. Eu sinto ainda uma carência por parte de muitas casas espíritas de entenderem que, apesar de ter 15, 16 anos, é um espírito que traz um conhecimento de outras vidas. E isso, muitas vezes, é negligenciado por conta, até talvez de um certo preconceito, achar que o jovem é imaturo. E a gente sabe que muitos espíritos, apesar de jovens, eles trazem uma maturidade, não tem a vivência, mas trazem a maturidade espiritual, não tem a vivência do dia a dia. Então, as casas espíritas precisam olhar mais o adolescente como médium, como um espírito imortal, que precisa ser ouvido, que precisa ser acolhido. A Mariana tem vários conflitos porque ela não sabe se ela é louca ou não. Ora, ela acha que ela é louca por ter lembranças espontâneas de vidas passadas, ora ela acredita que não é, enfim, ela fica nessa dúvida se eu sou ou não sou. Ela tem um médico que confirma para ela que ela é louca. E, às vezes, o adolescente na casa espírita, ele não tem espaço para falar da mediunidade dele, das questões que ele considera estranhas, que ele poderia estar compartilhando com alguém, justamente porque a gente ainda tem muitos, né? Eu e Wanda com certeza não, mas muitos ainda tem uma resistência a olhar o adolescente como aborrecente, como alguém que vai trazer problema. Na realidade, ele está o quê? Ele está revivendo a experiência dele reencarnatória a partir do ponto que ele parou. É assim que a gente aprende na doutrina. Você trouxe um livro muito especial também para o Café Literário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra. Na verdade, o Adilson, ele é um grande escritor do movimento espírita. É um autor ligado muito à preocupação em entender os problemas do jovem. Nesse livro, ele faz uma compilação de vários assuntos que envolvem sexo, drogas, relacionamento com os pais, mas, principalmente, um incentivo ao adolescente a se ver como espírito imortal. Ele utiliza León Denis, toda a filosofia que León Denis traz, aproximando a literatura de León Denis ao mundo do adolescente, fazendo com que esse adolescente entenda que ele precisa, através do autoconhecimento, descobrir o amor. Ele utiliza uma linguagem voltada às redes sociais. Acho muito interessante quando ele pega essa ponte com a linguagem atual do jovem. Ele tem uma maestria muito grande na didática dele, porque ele consegue utilizar esse conhecimento, que é um conhecimento atual, pegar León Denis, que é um conhecimento mais denso, mais profundo, e fazer um intermediário entre esses dois e o mundo do adolescente. E ele também é um grande convite ao jovem a se utilizar de meios que são meios do bem, do amor, para ele resolver os seus conflitos. Então, ele traz um roteiro muito seguro do passo a passo. Como você deve fazer diante de uma traição, diante de uma dor amorosa, diante de um problema com os pais, diante de um conflito na escola. Então, ele divide de uma maneira muito didática isso. E vai trazendo um conhecimento muito profundo, com uma linguagem muito acessível. Recomendo a todos. Bianca, muito obrigada pela entrevista. Banda, muito obrigada. Lohane Alvim, para a Rádio Rio de Janeiro.